Olá, é uma honra estar aqui partilhando com vocês sobre a nossa experiência Solubil. O meu nome é Malena Mai, eu sou engenheira agrônoma e produtora rural na região de Ponta Porano, Mato Grosso Sul, divisa com o Paraguai e sou sócia do meu pai em duas propriedades rurais aqui na região. Nossa história com a Solubil começou no ano de 2020, na safra sódio daquele ano e era um projeto singelo ainda, um container com apenas três biofábricas e quando a gente pensa no tripé de atributos do solo, a parte química e física a gente já vinha realizando manejos aqui dentro da propriedade, mas a parte biológica estava ficando para trás. Hoje dentro da propriedade nós temos duas estruturas, uma estrutura de bactérias com sete biofábricas e a estrutura nova que começou a operar em janeiro de fungos, que são duas máquinas. A Solubil faz todo o respaldo de qualidade, de manutenção, a gente até brinca que a gente consolidou uma nova família, a nossa família dentro da fazenda, a AgroJMai e a família Solubil que veio para compor e melhorar o nosso manejo. Então toda a parte de qualidade, a manutenção é toda feita 24 horas, sete dias por semana. Além da melhoria do manejo dentro da fazenda, com o sistema biológico, a gente buscava algo sustentável, com baixo impacto para a nossa geração e para gerações futuras que estão vindo por aí. E a Solubil se encaixava nesse requisito com os biológicos. E após a fase de transição de preços de agroquímicos, a gente investiu mais ainda na Solubil por conta da rentabilidade. Então existe a sustentabilidade e a rentabilidade caminhando junto com esses manejos biológicos.